Música Dedinho de Prosa está começando. Hoje nós vamos conversar com a criatura que tem a cara da música da Paraíba, Roberto Tuaregs. Todo mundo conhece os Tuaregs, a história de Roberto Tuaregs, mas tem uma história que ninguém conhece e isso é o que a gente gosta. Você, antes de ser Roberto Tuaregs, era cantor de cabaré. Que história é essa? De cabaré, mas o Hélito é verdade. Como foi essa história? Olá, que prazer imenso estar com você, meu nega. Prazer meu, prazer enorme. Na realidade é, Hélito. Quando eu comecei a aprender violão, aos 13 anos, aí aos 14 eu já estava tocando muita música de Roberto Carlos, de Renato, essas coisas todas, né? E aí eu fui pra onde? Eu fui tocar com a banda Notáveis, que era daqui da L do Bispo, Davi, Mas ele só tocava nos cabaré, ali na Marcial Pinheiro. Na Marcial Pinheiro, na Osana e companhia. Isso, Osana. Osana era o mais charmoso de tudo, né? E era. Chegar pra tocar em Osana, você tinha que ser muito bom. Aí... 14 anos aí? É. Sim, aí a pergunta seguinte, e o Juizado de menor? Mas meu amigo era problema demais. Quando eu estava tocando, aí eu tocava bem pra época, né? Que era só mais barras e tal, mas eu tinha, eu tive o dom de cantar logo cedo. Sabe quem foi que começou, onde eu comecei cantando de fato e direito depois que eu aprendi? Com o seu Maviael, da Rádio Tabajara, no Clube Infantil. Maviael de Oliveira, Milenho, trabalhei com ele. Pronto. Aquele Clube Infantil ali no Pavilhão do Chá, aquela praça era tudo pras crianças, aquilo ali. Era um projeto lindo aquilo ali. Maviael de Oliveira. É, então eu cantei muito ali com meus dois irmãos. No Clube de Maviael. De Maviael, que tinha um programa de rádio toda semana ali. Aí, quando eu comecei a formatar um repertório da época, aí eu vou tocar numa banda e tal, aí fui. Aí entrei com Osna Otávio levado por um amigo meu, mas Davi só tocava ali naqueles cabaré, né? E aí eu aprendi, depois fui com os Magnatas, que era uma banda já sofisticada, já tocava nos clubes da cidade, internacional, independente e tal. E aí, cara, quando eu cheguei na Escola Técnica Federal, na época hoje, Cefete, eu passei um ano e meio estudando lá e não deu outra. Aí eu tive que fundar o Tuaregues. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, a primeira vez que você se apresentou em público, quantos anos, foi no Clube da Criança? É, exatamente, foi há 48 anos atrás. Você se lembra que música foi que cantou? Rapaz, olha, a música que eu não vou, dá pra tocar um pouquinho ela, mas eu não dá pra lembrar toda. Você me pegou agora. Só um trechinho pra mim. Mas foi a nossa canção de Roberto Carlos. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção, vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Pronto, essa foi a primeira música que eu aprendi. Você tinha aí quantos anos? Ah, eu tinha 13 quando eu aprendi ela. Você lembra quando o Roberto Carlos estourou no Brasil? Você tem essa lembrança? Tenho sim, é uma lembrança viva, porque o Roberto Carlos, ele foi pra gente na época, eu não tô tão distante da idade dele, eu tenho 61, ele tem 71, parece, mas ele estava na frente um pouco, mas estava no sul do país, e ele estourou com essa música, né, que essa música foi uma das primeiras a nível nacional. E aí tinha o Nego Gato, que ele cantava, tinha também. Aí vai por aí, né, então ele teve vários sucessos, mas quem era forte na época mesmo era o Renato, né? No cabaré você já cantava? Cantava essas músicas. Essas mesmas músicas, né? Essas músicas, é. Quem foi o camarada que mais lhe influenciou? Olha, aqui em João Pessoa, quem me ensinou a tocar violão foi França. Eu nunca mais ouvi, parece que ele não mora mais em João Pessoa. Era amigo meu, morava aqui no centro da cidade, aí perto do Sesc Senai, ali embaixo. Minto, Cési, é porque Sesc Senai e Cési, tem um Cési ali no centro da cidade. Então a gente morava ali, então ele me ensinou. Depois Joca, que morava perto também, era um excelente guitarrista, já tocou com o Elba Ramalho, passou muito tempo fora, tocou com o Geraldo Azevedo, hoje está de volta a Natal. Então esses dois caras já sabiam tocar violão e eu aprendi com eles a tocar, né? E a influência musical não tinha como você não ouvir Beatles, não ouvir Roberto Carlos, você não ouvir Renato... Renato, Fibros aí depois, né? Não tinha, é, exato, Fibros aí depois. Mas esse começo aí era exatamente ele. Agora eu vi muito samba. A primeira apresentação, por exemplo, de Tuaregs, que foi no Elite Bar, vocês sabem, conhecem muito bem. Ali na praia, né? Aí o De Gentma não pôde tocar no final de semana, aí o então falecido Zezinho procurou uma banda. Rapaz, tem uma banda aí, tá o Tuareg, tá ensaiando, então a gente foi pra lá tocar dois dias, sexta e sábado, lá era sexta, sábado e domingo. E nós fomos substituir o Gentma, que era de Huguinho, Zé Ramalho tocava na época com eles, né? Então o que me salvou naquela época foi um pupurri que eu já tocava. Aí tinha também, aí o pupurré é grande, eu vou sintetizar aqui, aí. É... Então toda, muita música é da Taúfo, de Pixinguinha, daquele sambista, Noé Rosa. Eu saí formatando nesse pupurri, o Hélito. Aí foi um sucesso, porque o samba naquela época, ele estava também de bem com a vida. Ele estava assim, brigando com música. E curioso, na nossa geração, você tinha ao mesmo tempo um segmento de samba, um de bossa nova, um de jovem guarda, um disso e daquilo, né? Você tinha um leque, hoje você só tem uma batida só praticamente, né? É, digamos que você... Hoje, o que toca nas rádios, né? Hoje, esses segmentos que você está falando aí, quando eu estive uma vez com o Michael Sullivan lá no Rio de Janeiro, ele já tinha me alertado, que o Michael é um cara muito inteligente, você sabe, está onde está, porque tinha a cabeça muito boa. E ele já me alertava, Roberto, a música vai ter segmentos, vai ter os segmentos de dança, daqui a alguns anos, eu estou vendo aqui que vai ter... O que vai ser para a dança, praticamente não vai prestar como a geração da gente que era diferente. E não vai ter conteúdo nenhum, vai ser batida e papapá e pepê, como a gente vê aí, lalalá, lalalalalele. E a música que tem letra, que tem acabamento, ela está ficando de lado. Ele já disse isso a mim, caramba, ele disse isso a mim em 92. Você tem dificuldade de se adaptar com essas mudanças ou se dá bem? Não, eu não me dou bem com elas, não. Na banda, eu escolho os sucessos que estão tocando na rádio e toco alguma coisa. Por exemplo, atualmente tem uma música que está muito tocada, que a rapaziada do estúdio aí com certeza sabe, e é bonita. É de uma dupla sertaneja e é uma dupla que tem uma música boa, cantam bem, entendeu? E agora o que a gente precisa fazer? É filtrar o que está se ouvindo, certo? Porque nós temos uma quantidade de música, um volume muito grande de música, grande. Você, como jornalista, não tem tempo para escutar. Mas o Brasil houve uma explosão assim, grande demais de material, porque se tornou fácil, Wellington, para gravar. Para gravar. Antigamente era gravar um disco, era coisa do outro mundo, não era? Não, eu levei, cara, para gravar um LP de Tuaregs, que terminou estourando com Perdoa Amor, porque o meu amigo Tony Cho gostou da música e botou. Mas o meu LP naquela época era um LP de rock. Antes de Legião Urbana e RPM estourar, eu já tinha música, eu tenho uma música chamada Homens de Plástico, que ela deveria estar sendo tocada agora, chamando esses governantes todinho aí de Homens de Plástico, porque ensina as crianças a atirar. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa eu ver se eu lembro um pouquinho aqui. Em todos os cantos da terra, foguetes voando baixo, nas lojas armas de plástico, já levam a mão do pequeno, a olhar, imaginar, o sangue de uma guerra. Pronto, aí por aí vai essa letra. Muito antes de Legião Urbana e RPM, essas coisas. Está totalmente em dia. O papo está muito bom, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco o Dedinho de Prosa estará de volta.